Acabou de acontecer um acidente aqui gravíssimo aqui agora, na BR-101, certo? Na altura da Gerdau, tá ok. Acidente gravíssimo, com vítima. Provavelmente tem uma vítima fatal dentro do carro. E tem outra que tá gravemente ferida, mas aparentemente tá bem. Na altura da Gerdau, tem dois caminhões ali virados, um do lado sentido norte e outro do lado sentido sul, tombado no meio da via. Certo? Então isso aqui vai transitar, vai engarrafar os dois lados da BR, tá ok. Na altura do posto Cotegi, próxima pedreira aqui da Econporta. Econporta.